E aí galera do YouTube hoje é dia 4 de abril de 2018 e eu quero mostrar para vocês o meu pé de chuchu que tá a coisa mais linda olha só aqui está a raiz dele essa raiz mais grossa que é dele eu botei adubo nele agora esses dias aí agora ele cresceu olha só para onde que ele tá indo ele subiu aqui tá indo para lá tá vendo agora onde ele tá mais bonito mesmo é aqui ó E tá começando a botar chuchu olha só olha só o tamanho dos chuchus que já tem aqui ó e ele tá cheio de flores e cheio de chuchu novinho também olha as flores essas pontinhas amarelas são as flores ao monte de flores que tem olha o montão de flores que tem aqui e agora eu quero mostrar esses chuchus bem aqui ó tá bem bonito ao tamanho desse alês do Zaki também ó E um montão de florzinho ainda Que vai dar E ele tá caminhando Pro lado de lá É isso aí galera Gente, compartilha meus vídeos Se inscreve no meu canal aí Dá um joinha aí pra Colaborar comigo aí, por favor E compartilha meus vídeos Com os amigos de vocês E vamos acompanhar agora A produção do chuchu Dentro de uma semana Eu já vou ter chuchu Pra colher aqui Aí, lindão Meu pé de chuchu Falou, um abraço a todos